Como foi o exomente? Faz um exomente. Estático. Movimentos estáticos. Você vai ficar na posição da flexão. Essa mão você vai trazer um pouco mais pra cá pra ficar mais concentrado no tronco. E... Pum! Tá maluco? Muito ombro. Isso aí o que pega mais é o ombro. Levar um pouco. Aí você lembra. Aí nessa hora que a gente lembra do vídeo do react lá. Você maluco? Essa posição aqui, ó. Quem fica mais tempo nessa posição? Esquece.